Se tu soubesse como eu sou cantado hoje, como eu nem te quero, eu sou cantado hoje. E como é sincero, meu amor, eu sei, todos os dias, mas enfim, vem, 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 vem. A donzela que se debruça na janela e vê o jovem apaixonado fazendo uma declaração de amor em forma de música. Isso é a serenata. Se você é mais jovem, certamente só viu isso em filme, né? Mas aqui em Monte Alegre do Sul, interior de São Paulo, essa linda arte se torna real novamente. E nós do APTV viemos conferir tudo. O pensamento parece uma coisa boa, mas como é que a gente voa quando começa a brincar. Felicidade, amor, se mora e a chora de tudo. Nós vamos cantar! Que linda, mora e é tudo. O evento, intitulado Serenata, vem cantar na rua, foi realizado pela Associação Pró-Memória e já está em sua terceira edição. O Monte Alegre é uma cidade muito musical, tem uma banda centenária, tem músicos excelentes, como o Jack aqui do meu lado, com essa viola maravilhosa. E nós temos um trabalho aqui na cidade que é o Projeto Memória. O Projeto Memória, como o próprio nome diz, é para resgatar a história da cidade, muito ligado com a arquitetura, com artes e também com a música. Então, surgiu a ideia de fazer uma exposição sobre a música em Monte Alegre e junto com essa ideia, a ideia da Serenata. E foi muito bem recebida pelo povo, pelos turistas, pelas pessoas das casas, enfim, como vocês viram. E estamos na terceira Serenata já. E estamos na terceira Serenata. Seu Luiz, na sua opinião, quais os benefícios deste evento para a cidade? Então, resgatar a música, a musicalidade da cidade, enfim, e ao mesmo tempo, estar com um evento, com um turismo de bom gosto, com pessoas que curtem esse tipo de música, que hoje não tem muito espaço para aproveitar, para cantar, para curtir. E aqui em Monte Alegre, assim, de uma maneira muito romântica, à noite, uma Serenata mesmo, né? Então, o objetivo é bem esse mesmo. É lindo! Parabéns! Muito obrigado! Espero que vocês curtam, continuem curtindo aí as músicas maravilhosas de Monte Alegre. Quem esteve presente no evento adorou a ideia. Muito bonito! Bem bacana, uma cidade que merece. E eu acho que vale a pena vir assistir, sim. Muito bonito! É a terceira vez que a gente vem assistir, vale a pena. É muito legal! Eu acho que é uma iniciativa muito boa, que resgata valores de toda a sociedade, a cidade, e é muito bom que façam isso. Vocês já viram uma Serenata ao vivo? Já! Como a gente é morador de Monte Alegre do Sul, a gente tem essa oportunidade. Bonita! Tá lindo! Oh, excelente! Mas é bonito demais, né? É interessante! As pessoas que nunca viram, hoje estão podendo ver. Eu mesma não fui da época, né? Minha mãe foi da época. Minha mãe, sim. E hoje vocês se emocionaram com a surpresa das rosas? Sempre a gente emociona, sim. Já são três anos, né? Que já faz essa bela festa aí. Música Junto com a Serenata, pelas ruas de Monte Alegre, eram entregues flores aos moradores que apareciam na janela. Música Como foi pra vocês receber as flores na sua casa? Ai, foi uma alegria muito grande, né? A gente fica muito emocionado de saber que Monte Alegre, essa cidade linda, nos acolhe com tanto amor e carinho. É muito gostoso. Foi uma emoção muito grande. E numa ocasião tão bonita como esta, os casais se deixaram levar pelo romantismo. O senhor faria uma Serenata de amor pra sua amada? Com certeza! Isso mil vezes, não uma vez só. Eu faria em casa! Viu? Até calor! Música Eu faço nas janelas, não tem problema. Ah, que lindo! Um avião a percolar, indo sem data pra voltar, plantar de dano no altar, quem vai sorrir, quem vai chorar, a ver Maria sei que há, uma história pra contar, pra contar. Música